Já não sei andar só pelos caminhos O amor é uma companhia Já não sei andar só pelos caminhos Porque já não posso andar só Um pensamento visível faz-me andar mais depressa Pressa E ver menos E ao mesmo tempo gostar bem de ir vendo tudo Mesmo a ausência dela é uma coisa que está comigo E eu gosto tanto dela Tanto Que não sei como a desejar Se a não vejo Imagino-a E sou forte Como as árvores altas Mas se a vejo Tremo Não sei Não sei o que é feito do que sinto na ausência dela Todo eu sou qualquer força que me abandona Toda a realidade Olha para mim Como um girassol Com a cara dela Mãe 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 E aí